Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Grombrindok, no canal do Zang, então na última parte os exércitos do Archeon chegaram junto com o exército do Sartuarell, é isso? Sartuarell, na verdade, a parte boa é por a gente ter esse negócio aqui da Torre de Vigia da Fronteira, inimigos em regiões adjacentes, que no caso é o acampamento de Barsonling, plataforma congelada, prague, Iksleve, se ainda tiver Viva aqui, eles tem menos 40% de movimento de campanha, já a gente vai ter mais 25% a causa dessa posição aqui, quando ela terminar, se não me engano a gente já tinha 20% por causa dela, então vai ser bem difícil pra ele se movimentar e vai ser bem fácil pra gente movimentar nosso exército, então eu vou trazer os exércitos Grombrindos ali pra ajudar né, que a gente vai precisar dele, infelizmente eu não consigo fazer aliança com o Krakadraka, porque eles não aceitam, simplesmente, até tá amarelinha aqui, mas Eles não querem aceitar, nem se eu oferecer aqui o meu dinheiro, eles não aceitam, provavelmente porque ainda tá rolando com o efeito da confederação que eu fiz com o Krakadraka azul né, vou ter que esperar 3 turnos, enquanto isso o exército do Glimmer aqui embaixo eu tô mandando lá pra Krakadraka, pra recrutar os exércitos que ele perdeu né, mas não temos mais nada a ser feito, então vamos passar o turno Assim que eu terminar de atacar a invasão do caos principal, aí eu vou sair cumprindo o rancor pra lá e pra cá, então lá vem a galinha gigante, o Sartorael né, a Archeon não faço ideia por onde ele tá pensando em ir, mas tá vindo Vou acelerar aqui, porque as facções importantes já foram, só preciso desacelerar nos homisférios de novo, e na manada do caos no finalzinho Só pra não perder o costume, eu vou agradecer mais uma vez ao nosso primeiro padrinho do canal aí, que fez sua doação mensal pro canal né Como eu já disse, tem o link aí embaixo do padrinho, é o primeiro link que você vê na descrição, se você quiser ajudar o canal com uma quantia de no mínimo 1 real né, 1 real já me ajuda muito É mensal né, então obviamente você tem que ter mais de 18 anos né, porque não pode pegar o dinheiro dos pais e fazer essas coisas A menos que eles tenham consentimento do que você tá fazendo né Então valeu aí pro primeiro padrinho do canal, eu tô tentando bolar um jeito de, sei lá, montar um quadro pra agradecer no final de todo o vídeo com os nomes de todos os padrinhos E ainda vou pensar em umas recompensas decentes de acordo com a quantia que a pessoa doar Opa, não tô acelerei, não tô acelerei O meu plano é não deixar o Archeon nem pisar no velho mundo aqui, eu já quero barrar ele na entrada Dali em Voxgrade Vou esperar ele ali, pode fazer ser com vontade Acho que a gente consegue segurar tranquilo com a guarnição e um exército completo dentro da cidade Só a gente deixar nossos quebra-ferro no muro do exército do estoico E vai ser bem difícil alguém quebrar essa defesa do muro Eu acho que isso não vai fazer nada Esse agente level 40 aí, só me irritando né Preciso destruir Skelling também pra sair esse rancor deles, mas preciso destruir o Archeon primeiro Preciso destruir a Marala do Caos e os Guerreiros do Caos pra terminar a invasão Uma rebelião pesada ali em cara aqui em Ungur, hein Talvez a gente tenha que ir lá pegar a cidade depois Então, Urvur Barba Preta, vamos colocar você aqui Você já tem bastante fantaria, acho que o seu problema é mais a artilharia que tá faltando Então eu vou colocar uma desse aqui, mais um das rancores Giro Codrão de Enxofre Antigrande, esse aqui é, tá Giro Bombardeiro, vou pegar dois de Giro Bombardeiro pra você Ainda temos um espaço, então coloca Hum, acho que um Wallen, só pra, pra ter Glimmer, continua chegando lá Groom Brindle, tá na hora da gente ir em marcha Acho que você vai chegar mais rápido ou não Não, você vai mais longe, então vem pra cá Zulfbar, acho que eu já mandei você atacar aqui em cemitério de Gakkaris, né Então, segue na Hargring é um nível, vamos colocar em Mana da Fúria agora Só o Kaid aqui, defesa corpo a corpo Orde da Perdição, vamos tocar um negócio aí de crescimento Aqui, falta quantos turnos? Três turnos pra Torra de Krakkarin, três Vamos melhorar a Conclave aqui também pra Ficar no nível 3 pra gente poder construir a construção especial Vou pedir desculpa pelas toses do vídeo, gente, porque Eu tô ruim ainda Então, deixa eu ver se eu não desmovei o Torra aqui, ignora Groom Brindle eu já movimentei Essa rebelião aqui, ó Essa rebelião aqui é da facção do Azrag Se ele pegar Krakkarin o Gour de volta A morrição tá bem grande, mas é bem provável que ele pegue Aí a gente pode ir lá recuperar e cumprir o rancor de Krakkarin o Gour Eu adoraria se eu não desfizessem aneãos comigo, né, mas ainda vou ter que esperar dois turnos Pra passar os efeitos da confederação Mas eu tô levando esse feieiro rúnico lá em cima, né, pra colocar ele no exército do Torgrin Pra ele dar alguns buffs com as suas runas Porque os feieiros rúnicos ficam aí na guarnição, eles não conseguem usar magia Tá, Sartorael pisou ali na província vizinha, então ele não tem alcance pra fazer nada Então o Arkham já tá vindo pra Sijotraken ali, não vai dar tempo de eu construir um muro, infelizmente Mas tudo bem Eu contava que ele iria vir por mar pegar aquela cidade primeiro Tá fazendo o cerco de novo em Drakenhof ali Acho que só a gente atacar que resolve Mas em todo caso a gente defende a cidade de novo AliExpress Bem que as províncias do império podiam vir pegar esse exército aqui dos homens férios que está machucado Os Zulfobar vão atacar as unidades ali Agora você vem com um exército mais decente de brigar Então eu acho que eu vou participar dessa briga Vamos lá com tudo que a gente tem e brigar com esse exército aí do Grooke Caça-Tripas Ok, a gente vai nascer atrás de uma esfera, o que é bom, já que Zulfobar pode atacar de um lado Mas também vai nascer o reforço de uma esfera atrás de Zulfobar Então vai ser uma doideira Vamos dar uma olhada ali na exército de Zulfobar enquanto o nosso não chega As armaduras deles são bem diferentes da nossa, como vocês podem ver Porque o mod faz os anões ficarem bem diferentes de um clã para o outro A questão é, vocês vão vir para cima de mim ou para cima deles? Em todo caso, meu mestre engenheiro pode atirar nos minotauros aí Ou não, atira no senhor das feras ali mesmo Vocês mirem aqui Todos os meus arqueiros eu quero vocês mirando em um único grupo Barbalongas vem para cá Marcadores vem para cá Meus senhores vem para cá Então o Saigur está mirando neles, então menos problema para a gente Atira esses minotauros aí, mestre engenheiro E aí Piu Girocoptero, vamos ali bater nos rebanhos de gorro Estamos destroçando os minotauros aí Não quero que eles venham bater na gente Mas obviamente que a diversão não vai ficar só para os minotauros né gente Então vocês, eu quero que eles vêm para cá Vocês aqui, vocês aqui Vocês aqui, marteladores vem brigar com os minotauros aqui Junto com os matadores Aqui eles podem atirar nos outros minotauros ali E preparar a bomba aqui Beleza É muito homisfera para cada anão matar aí Hoje vamos aqui sem fazer nada Vem brigar com os minotauros aqui então Matadores já chegaram aqui para cortar a cabeça de touro fora Fora os nossos arqueiros que também estão atirando nesse grupo Então Então vocês aqui, vira para cá Temos um grupo ali mais emergente para acertar Emergente, não sei emergente, mas de emergência Atira ali Ele está apanhando um pouco ali Vocês acertam esses rebanhos de gorros ali Então o Kaede vem brigar com o senhor das esferas aqui E aí, Zulfbar, como estamos do seu lado Seu senhor está brigando na mão aqui, é isso mesmo? Está dando porrada nos orcs? Nos homisfera? Caraca, respeito Isso que é a anão de respeito Machado? Vou usar minha mão Os marteladores estão se fazendo nada, então vamos flanquear ali, vai Então as marteladas por trás aí Se é que vocês já não vão correr, tá tomando tiro pra cara Fala aí, mano Vai mexer com o adão, velho Temos dois senhor das esferas para matar aqui Então eu vou trazer meus dois sonheiros únicos aqui para ajudar também Ali correram Agora eu quero todos os meus arqueiros mirando o Saigor ali Minha catapulta também, pode mirar o Saigor E meu Jurocopter também O resto eu quero tudo pegando esses senhores aí Sai do modo escaramuza Preciso poder passar no meio da galera aí sem problema Vocês vim ajudar esse aqui, porque esse aqui tá sofrendo menos Os senhores deles também tão correndo Espero que o Zuber consiga Matar aí o que sobrou Então no caso vamos deixar a galera atirando aí Vamos ver se a gente consegue matar esse Saigur Antes dele fugir Quase, vamos lá galera Quase Vocês dão um tiro aí galera De trás O aerocóptero vai indo pra frente aí Porque você tá sem alcance Tá, tá com 200 de vida Tá quase 100 30 Ela só dá um Um tabef com a hélice Ah, não acredito que ele fugiu Beleza, depois terminar aí a maioria dos unidades do exército deles Então acho que Zuber consegue finalizar aí o que sobrou Vamos executar os prisioneiros Vai lá Zuber Confio em você Beleza Não, não acredito que Zuber Você perdeu Não Por que você atacou então Agora vai dar espaço Pra eles recrutarem de novo Agora vai dar espaço Pensando em trazer o Grombrindo ali por Krakadkaak, mas como o Archeon já vai atacar no próximo turno, então não vai dar tempo de eu chegar lá de jeito nenhum. Então deixa quieto. Bjorlin apareceu aqui com 4 exércitos, 5 exércitos. Muito bom. Assim que eu terminar de recrutar com aquele exército que tá aí em Karazakarak, que eu acho que é no próximo turno, eu já vou trazer ele ali pra salvar as cidades ali. Mirvidei se eu perder, tanto faz. Caraca azul que tinha pego, não tinha interesse nenhum. Mas a gente tem gente segurar, né? Também que tem guardação nenhuma. Rancor volta sob cerco de novo. Ah, não é porque... Esquece, tá, o rancor foi removido e agora temos os rancores aqui de diversos saqueadores. É só rancor, 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 blá 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 blá. Enfim, aqui a gente não tem guarnição nem nada, não vai dar tempo de construir uma. Então o que eu quero fazer é tentar tirar ele daqui. Beleza, consegui. Pro ultiminho que eu também não tenho ainda. Mas se vocês quiserem pegar Mirvidei, fique à vontade. Deixa eu ver com quem que eles estão em guerra. Tá, com a Bretonnia, Varg, Björn, Lin e eu. Se eu terminar de recrutar, eu vou chapa com dois turnos ainda. Dreamer vem pra cá. Você, não lembro o que você perdeu do seu exército, foi um canhão de fogo. Então vamos recrutar um canhão de fogo. E você já vai lá caçar também essas tribos de Björn, Lin. Tá, como a galera tá vindo daqui, eu vou realmente vir por aqui. Quero ver se eles vão vincarar o anão branco aqui. Eringrade, se eu não tá em guerra com nenhum deles, não sei porquê. Stoico, a gente já pode vir aqui brigar com esse cara e se preparar pro Sartorael. Então vamos pra cima dele. Ele nem tem um exército tão grande assim, então nem vou lutar. Assim elimina o exército inteiro e preserva o meu exército. Já temos aí o rancor arriscado. Volto pro Lopes Grade. Agora o Archeon e o Sartorael vão fazer questão de lutar. Não se preocupe, gente. Põe mais vida aí pro Stoico. Nosso herói aqui que não se moveu, eu vim pra cá prejudicar a reposição dessa galera aqui. O Clave ainda não tem uma guarnição pra se defender dessa galera aqui, né? Mas como a ameaça está mais lá atrás, então vamos vir até aqui e ignorar o Forte da Perdição por enquanto. Vamos parar de cobrar tributo ali. Eu melhorei de povoado em cara que é azul, eu preciso melhorar então. Reforçar a garganta quando ela tá meio ruim não é a melhor ideia. Vamos construir um negócio de sal aqui. Pontos de habilidade pra um dos ferros únicos. Vamos colocar... Hora do Fé e Fogo aqui. Tem mais um ponto ainda, então coloca... Bafamento. Reduz os ventos de magia do exército local. Mokai depois entrar corpo a corpo. É hora que você fica quietinho aí porque... Se Bjorn lhe vir pra cima eles vão ir aí primeiro. Nossa, sobrou um general desses caras aqui agora. Tem ninguém que possa recrutar aqui pra ir atrás deles? Quantos turnos pra você voltar, casador? Um turno. Então no próximo turno você vai voltar aí e ficar defendendo os castelos pra mim. Vou montar um exército pra você, caçar uma esfera. Só porque o casador é estiloso, senão eu não montava não. Agora ele é em grande ter em guerra com eles. Archeon, eu não tenho humor aqui, né? Tá, eu não tenho, então não vou nem tentar porque não vai ser uma batalha justa. Campo aberto com a qualidade de cavalaria que você tem. Nossa, vocês perderam um exército minúsculo de uma esfera, gente. Como? Tem três exércitos de uma esfera minúsculos aqui e ninguém ataca. Com o Roné, tá em guerra com a gente? É isso mesmo? Eles quebraram a vassalagem? Tá de brincadeira que vocês não me ajudaram até agora e vai entrar em guerra comigo ainda. Acelerar que eu esqueci. Tchau. 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 . 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 Tinha até esquecido desses exércitos que vêm aqui de Norska, que vêm pelo sul. . . . . Nossa, todo mundo saqueando. Calcule a coisa de rancores que isso vai gerar pra gente. Eles ignoraram completamente o Myrmidens. Se der tempo de eu fortificar, melhor ainda. . . . Nossa, o que vai ter de rancor desse galera aí, velho. Preciso atacar com o KLAV, né. Eu não tenho muro aqui e não tenho como ganhar de um exército de um cara nível 21. Então, não tem porque lutar. Infelizmente, eu perdi o nível da cidade, né? Tava melhorando ela. O lado pilhado Rancor, rancor, rancor Daquela galera lá que eu falei, né Saques, 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 saques Tá aqui, vamos colocar agora A tecnologia, deixa eu ver Alguma coisa que melhore nossos combatentes É esse aqui, melhorar os marteladores Sartor Ariel ainda tá meio tímido De chegar perto da gente, né, porque ele quase não consegue andar Nosso matador aqui pode pegar Machado dos Rúnicos de novo Vai dar mais força da arma pra ele E tem mais grandes homensférias com o Dido aqui, né Então não dá pra gente fazer nada Deixa eu só confirmar se a Bretonha realmente Entra em guerra com a gente Que eu tô cabreiro com ela Olha só que maravilha, eles entram em guerra com a gente Eles são os gênios O mundo acabando e... Nossa Zumba aceita participar da minha confederação, hein Quem mais aceita É, deixa eu analisar as opções Belegar você tem um povoado Krakadgak Queria fazer confederação com vocês Mas eu preciso completar a missão antes E vocês não aceitam, né Cara que riu de... Eu, 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 vocês aceitam a confederação também Vocês tem bastante povoado Deixa eu ver, deixa eu ver os povoados de Parakivar, né O porto deles aqui é bem importante, né Porque tem esse... Guilda dos Engenheiros aqui aumenta renda e comércio em 10% de toda facção Tá, vocês pegaram a cidade aqui também Cara que riu, ele tá sem dono E eu fecharia a província aqui de Myrmidens, né Eu já vou até melhorar de novo aqui Aproveitar que eles me ignoraram O casador, como eu falei, eu vou colocar ele aqui Cadê o casador? Só porque ele é estiloso Vou colocar ele aí na cidade Deixa eu ver como é que tá as suas árvores de habilidade Já que não foi o que eu coloquei, né Ah, tá, tá ok É, tá bom Vamos ser herói aqui e ficar quietinho aí por enquanto Vamos atacar esse cara aqui Sr. Taek, seu maldito Por que você veio atacar na cidade? Tô desgraçado Já cumpriu os rancores aí Fim da ruína Forças sombrias e corruptoras não são bem-vindas aqui Conquistou vitória sobre o caos várias vezes Várias vezes uma Quer dizer, foi só uma, né Fica aí por um tempo então E Varg tá longe, velho, pra desviar até aqui Fica ali perto da cidade deles pra eu ver pra onde que eles estão indo, velho E não tomar mais um ataque surpresa desse Então o nosso Alkaide tá de boa ainda Eu já poderia ali atacar o exército do Sartorael, né Mas ele tem cavalaria, quatro gigantes Então não é um negócio que eu quero enfrentar em campo aberto Então ao invés disso eu vou vir aqui E ficar atacando as unidades dele com esse Alkaide Mas como eu disse Archeon Vamos usar Vou acampar mesmo, que a gente ganhou alguns bônus Então Archeon, o anão branco, de desafio para o combate 11 de habilidade pro primeiro rune, que foi golpe das runas E encerra o turno Na verdade eu não sei se eu encerrar ainda, mas eu achei que Tinha mais ponta ali, eu cliquei e trocou o símbolo e fui pra encerrar o turno Aí tá todo mundo indo ali pra cima mesmo, hein Olha Tá ignorando completamente o Volksgrad Olha como rolou ali, eu não vou nem comentar nada Teclas, a lenda de defesa, com certeza, meu caro Eu acho que eu vou fazer confunderação com o Zulfbar primeiro Eu acho que eu vou fazer com o Barakvar primeiro É porque eles estão ali mais baixa, mais seguros O Zulfbar está até me ajudando a usar uma esfera de vez em quando Então é melhor Porque o Barakvar até agora não me ajudou em nada Então é melhor Malagura aparecer aqui agora Só que faltava aparecer Bom, obviamente eu não vou deixar o Arkham atacar Karakadraki Eu vou usar a camisa subterrânea pra lá com o Ron Brindle Só fico triste de eu ter reforçado Volksgrad inteiro ali E os exércitos do carro não estão nem pensando em avançar pra lá É o que me deixa triste É o que me deixa triste Porque os exércitos não podem ser sustentados Olha só Temos rancor ali, mais rancores, rancores, rancores Já estamos aqui no negócio que a gente perde a ordem pública Então vai começar a afetar muito a gente É, aí complicou muito É muito rancor pra gente resolver Enfim Enfim, tá pronto esse exército aqui finalmente Então Vem pra cá Barakvar, por que você não tá em guerra Se não tem essas tribos de Bjorn Eu só queria entender isso Falta um turno pro Glimmer Mas enquanto isso o Orvore Barba Preta vai resolvendo pra gente Tá, Grum Brindle Quantas pessoas tem na guarnição daqui? Treze Se eles vim pegar a gente no túnel A gente tem até uma chance maior de... Mas também que a gente não é aliado do... De defesa de Karakadraka, né? Quantas cidades você tem, Karakadraka? Cinco? Repírito do inverno, você tem um exército aqui atrás Primeiro eu vou construir isso aqui Que é extremamente necessário Vou gerar o conclave de novo Nosso herói pode continuar subindo Se eu vim pra cá Eu vou ver se eu ficando emboscado aqui do lado de fora dos meus exércitos Eu consigo atrair o exército do Sartorael Poder achar que não tem guarnição nenhuma ali Grum Tmingle, eu vou melhorar você Então Zulfur você tem a província inteira aqui, né? E uma cidade aqui do Pico do Grum Então eu vou fazer o seguinte Faz aí uma confederação comigo Então se ele não quer pagar Então quer pagar um pouquinho Ainda quer 2300 então, que tal? Excelente Tchau Zulfur Foi bom enquanto você me ajudou em nada Tchau pra esse exército aqui Pico do Grum já tem muro, ótimo Zulfur já construiu aqui Uma das construções principais dessa província Essa de ordem pública é bom Só que vocês não tem muro aqui, né? Então seria ideal de construir isso aqui E esse daqui E a gente construir muro não é esse que falta Numanza, eu não vou gastar dinheiro de você agora Porque não é o lugar que tá precisando Decreto aqui, ordem pública Aqui também Melhoridade povoada no Penhasco Negro Também não tá precisando ainda Não é urgente Equipamento de Sauros É bom melhorar pra construir guarnição Agora a gente pode encerrar turno Agora a questão é Se eu for pra cima do Archeon Ah, meu quer saber A gente veio aqui pra treta mesmo Então se você quiser atacar a Krakadraki Você vai ter que passar por cima de mim aí, mano Pode vir os dois aí Está aqui Slave Se você puder pegar esse outro exército aqui Na verdade é de Eringrad, né? Se você puder pegar esse exército ali debaixo Vai ser de grande Grande ajuda pra mim A Varg tá montando outro exército ali Eles não me atacaram Eles me ignoraram E foram direto pra Krakadraki É muita coragem Maná do Lulante Ótimo Vai ter um exército Bônus aí pro Kazrak Agora Como se já não tivesse ruim Tem um exército aqui de barco Do lado do cemitério da Krakadraki Isso eu não tinha visto Deve ser de Zulfbar E tirar eles dali Se eu conseguir eu faço confederação com Krakadraki na próxima Bom, fizeram uma confederação com o Clamofoso Então eu espero que meu rancor que eu tinha com ele seja riscado, né? Mas ei lá gente Pode acumular bastante rancor aí Que a gente cumpre todos Assim que a gente terminar de lidar com a invasão Porque não tem que ficar se preocupando com o Norte aqui É só ir lá Atacar os Elfos Negros Recuperar a cara aqui O Ungur O Ungur Agora eu tenho quase certeza que ele vai pra cima de Myrmidis, né? Já tá ali do lado Então eu vou cancelar as construções ali Que ele vai devastar de qualquer jeito Elengrade arregou Valeu Elengrade Eu acho que agora Essa tribo aqui A manada dos homensferas Vai atacar o exército Grumbrindo E pegar o Archeon de reforço Eu acho Se não for emboscada Acho que a gente até consegue se defender Agora se for vai ser complicado Acabaram de destruir o exército Olha que tinha gente ainda nesse exército Olha que você perdeu E aí a manada do calo vai fazer o que eu falei? Exato Então eles vieram atacar a gente Pegaram a gente emboscada Então muito provavelmente vai ter que enfrentar o exército dele E do Archeon juntos Então vamos salvar Que vai ser uma batalha tensa Estamos aqui andando Batendo numa árvore, né? Preparando-se para ser emboscado E... pausa! Antes de mais nada Vamos lá Vamos analisar as opções Patrulheiros Obviamente você tem que sair daí A gente não pode dar esse mole Meus ferronetes também Se possível Vamos sair daí Não entrem em modo escaramuza Porque senão vocês vão correr tudo torto Meus portadores de escudo aqui Vamos bater nesse rebanho de gorse Grumbrindo Vem aqui batendo esse cara Tá vindo reforço ali de trás Então eu imagino que seja o Archeon Nossos catapultas Eu duvido que eu vou conseguir salvar vocês Mas... Giro Bombardeiros Ataca aqui Hum... Meu primeiro quebra-ferra aqui Vem brigar com... Com esses Minotauros aqui Vocês vêm brigar aqui Vocês aqui Vocês aqui Marteladores aqui Meus dois grupos de matadores Vêm pegar o Gigante Vocês os Arqueiros E vocês aqui Rebanhos de Bestigores Vamo lá ver o que acontece O problema é enfrentar as artes do Archeon junto Vamos explodir tudo aqui Eu não quero dar muita chance ao general dele fazer alguma coisa Então eu já quero matar ele Se possível As patrulhas de Bugman eles estão se ferrando Então vamos com a quantidade de eles também É realmente o lance do Archeon que tá vindo ali Se a gente ganhar essa vai ser uma batalha pra entrar pra história Os patrulheiros de Bugman Se vocês puderem Vem pra cá Deixa ai o... Nosso matador segurando a galera Ferroneiro que vocês tem que sair dai também Vamos lá patrulha de Bugman, Grumbino, você tem que matar esse cara ai Vocês correram, faz uma formação ai Vocês correram, faz uma formação ai Porque a gente precisa de uma formação decente Se você vai lá pra trás que eu preciso que você cuide desse canhão dos infernos aqui O gigante deles correu, ótimo O gigante deles correu, ótimo Patrulha de Bugman, posicionamento ai pra atirar O ferroneiro sai dai Continua correndo Vocês vão lá ajudar os ferroneiros Mas não tenta salvar eles Gente Os cavaleiros do caos que já entregam a gente O general deles correu de vez, então vamos voltar aqui Vem o bombardeiro Joga uma bomba ai Eita, o que que eu fiz? Então uma não é suficiente, vou jogar mais uma Tem outro que é um dos infernos do outro lado, então vamos lá pegar ele Vocês podem atirar em tudo que está se mexendo ai Vamos pra cima do gigante Ok, no outro canhão dos infernos agora Estamos ai perto Estamos Vamos mais pra cá porque eu preciso ver onde vai cair a bomba E ai Pode ficar atirando neles ai de distração Cadê o Archion? Lá atrás, vamos lá pegar ele Ferronete Isso ai Taga fogo em tudo Martela 2 Vamos pegar esse gigante do caos ai Quebra festa e joguem aqui Por exemplo de vocês Vocês podem atirar nesse camulho do caos ali por enquanto Vocês três mirando nesse gigante ali Que isso, voltou o senhor das feras deles velho Sai fora daqui velho Voltou só pra passar vergonha Vamos usar uma função aqui que enche a vida do nosso matador né Pega um bingo Dá uma machadada pra você derrubar esse cara ai velho Não para de ser atropelado Ai realmente fica complicado né Arqueiros, vira aqui rapidinho Tá, aquele canão dos infernos já era, vem aqui ajudar Do outro lado Arqueiros, mira ai porque ele tá tentando bugar aqui o nosso carinha Arqueiro tá jogando magia na gente lá Esse covarde Na cima dele gente Beleza, arqueiros podem voltar a acertar o gigante ai A gente ganhar essa batalha vai entrar pra história dos anões aqui velho Dois exércitos completos do caos Ainda mais uma emboscada Um gigante já caiu ok A gente ainda tem dois e um saigo Tinha três, tinha quatro né Um não caiu agora Quatro guerreiros, acabou a munição, vai pra cima ali Arqueon, você pediu por isso Agora vem enfrentar o anão branco Cê tá achando que esse quebra ferro é brincadeira velho? Cê tá achando que esse quebra ferro é brincadeira velho? Cê pode tudo ai gente Se acabar a munição vem pro combate Quem é você que tá perseguindo ai essa galera? Tá, os cortadores de escudo batendo nos cavaleiros do caos, excelente Arqueon já tá quase pedindo arreigo aqui Um pouco cê corre mal, cê não vai aguentar brigar com o anão branco Usa ai todos os seus negócios Que reduz um monte de coisa da galera ai Usa em defesa corpo a corpo que é um dos mais importantes Giro bombardeiro vai ali pegar aquele saqueador zoomor E persegue galera, persegue porque o negócio vai ser louco Só mais um hit ai, no Arqueon Quero ver ele caindo desse cavalinho dele E caiu Tá de brincadeira comigo Arqueon A gente pode não ter machucado o exército deles inteiro né, os dois Mas ainda assim a gente machucou muito ai, ambas as partes A gente joga explosivo nesse gigante, vê se vocês derrubam ele por favor Nossa quanta explosiva na costa, meu deus Nossa a gente tá com muita vida ainda Giro bombardeiro Para os Ancestors Acho que ele ia morrer, deixa eu acelerar aqui, persegue ai quem vocês conseguir Acho que a gente não vai perder nenhuma unidade por completo mas Quer dizer acho que a gente perdeu, a gente perdeu as nossas rancores, perdemos os matadores Aí se a gente consegue recrutar de novo Não sei se a gente vai conseguir pegar esse gigante aqui Opa, ele dá uma travada, se der uma travada morreu Explosivo todo mundo Travou na pedra e morreu Vitória pica Minha voz já chegou uma maravilha Vamos executar os prisioneiros Deu para exterminar bastante unidade por completo aqui Inclusive a maioria dos gigantes dele A gente perdeu 4 unidades por completo Infelizmente, mas acontece Com isso a gente salvou aqui a Krakadrak né Vamos ver se a gente ganha alguma tributo ai por ter derrotado o Archeon Uma anulante ai do Krakadrak né, não da pra fazer nada Assassino da Perdição Mesmo que o Escolhido Eterno ele desperte novamente, ele sempre será obliterado Derrotou o Archeon, o Escolhido Eterno Boa Cancelou o Rancor lá do Clamofoso né Porque a gente já destruiu, eles fizeram a confederação Como eu posso ajudar? Você não pode acessar A gente vai atacar esse cara aqui Se ele vai correr Tá, meu medo é o Sartorael alcançar a gente depois Então eu vou vir até aqui Eu vou acampar E eu vou recrutar A catapulta que eu perdi Os ferronetes que eu perdi E dois matadores E dois matadores Glimmer, tá na hora de você também ir lá caçar umas tribos Vai lá O sofeiro único pode botar ponto em bônus de vestida Cadê o Urvur, barba preta Cadê aquela bagaça de um monte de tribo North Cadê aquela bagaça que ele estava aqui? Ué Ah, é de cancelar aqui o negócio que eu falei que ia cancelar né Não tem porque deixar aí Vou nem deixar você em Gold Minion também Porque também não tem muro Então eu não compense deixar aí Mina de Dracoshipro aqui O que que eu posso colocar pra melhorar essa guarnição? Ahn Provavelmente esse aqui né Que ele adiciona um guerreiro anão E um guerreiro anão de arma grande Então eu vou colocar esse Nosso herói que não se moveu Vem pra cá Ataca essas unidades aqui Pra ficar livre Esse aqui tá level 40 Se eu cair Muito histórico A gente vai fazer o seguinte A gente vai ir pra cá Atacar esse cara aqui Ele vai correr A gente vai atacar de novo Tchau pra você Harmy Carniceiro Agora eu vou ficar aqui Eu vou acampar Na verdade eu não vou acampar não Vou ficar emboscado Quero ver se o Sartorael vai ter coragem de vir aqui Se ele se aproximar A gente vai pra cima dele Aqui vamos botar ponto em Olho de Águia Como ele tá no seu alcance Ele é em grade Os dois heróis agora estão extremamente fracos Então você pode ir ali e ajudar Se você quiser Não que o mundo não está acabando Ou coisa do tipo Mas Fique à vontade Mirror Bidens Ignora Pinhasco Nevo Pra você parar de Encher o saco das notificações Lâmia Vamos melhorar você também Pra você parar de mexer o saco E mais Forte da Perdição Aqui é muita calma Porque Aqui eu posso construir muro Forte da Perdição Nem faço questão de manter por enquanto Então Se eu perder não tem problema Eu quero carregar aqui pra gente fazer uma aliança agora Só ver sua vida Ainda assim não quer né Beleza Eu tenho os fogos de Forge O Arcane está em controle O Arcane está em controle Com tudo aí Agora é o Kodlek Apocalipse junto com toda essa galera aqui Eu não vou ficar aqui moscando Então vou voltar Achei que eles não iam fazer isso Eu estava até me perguntando onde o Kodlek estava né Por já que ninguém estava Ele não tinha nenhum exército ainda Mas os exércitos deles estão bem machucados já Então Não vai dar tempo deles montar um decente Para lutar com a gente de novo Só o do Saur Torel que está inteiro ainda Todos os exércitos que faltam a gente derrotar Estão nessa muvuca aqui Eu vou subir o exército do Stoico e do Thorgrim Para ajudar na batalha Porque pelo menos a gente não vai ter uma grande batalha de cerco Como eu estava esperando que fosse acontecer né Infelizmente Uma coisa a ser notada referente a esse jogo A inteligência artificial evita a batalha de cerco Então ela sempre vai focar no lugar que você está mais fraco Obviamente é isso que a gente faz também né Mas quando a gente tem a chance de lutar uma batalha de cerco E a gente precisa lutar né Seja para avançar no mapa ou alguma coisa do tipo A gente tem que lutar Agora eles evitam o máximo possível Nem que eles tenham que contornar o mapa É bizarro Tipo ali em Volksgrad Eles viram que estão sofrendo penalidade de movimento Tem exército Tem muro E falam não Vamos para um lugar mais fácil Então eu não desacelerei ele do Malagor Porque ainda é irrelevante para ver o que ele está fazendo Já que ele vai destruir alguma cidade alguma hora né A gente só tenta se preparar para o pior Logo logo vai lançar um novo Total War se não me engano gente É o Tronos da Bretânia Que é referente ao período das tribos celtas lá na região do Reino Unido né Então se vocês quiserem ver no canal Me dá um toque aí Porque eu vou tentar trazer para vocês Eu sei que vai lançar caro né Mas vale a pena o resultado E ver vocês felizes Normalmente eu pretendo usar né Normalmente o dinheiro do Padre Eu pretendo usar para comprar os lançamentos mesmo Já que eles chegam bem caros Ancor cancelado Elimina em batalha um senhor que pertence a seguinte facção Nagarond Hã? Por que? Situíram a facção? Ah não O do prazer fez confederação Isso não vai impedir eu de lá fazer uma batalha contra um elfo negro tá gente Não pensem em isso Nossa a gente pode ir muito longe né Então vamos vir até aqui Espera aí deixa eu mexer o Torgr primeiro No Torgr a gente pode vir até aqui com você Vamos vir até aqui Grombrindle você está em um lugar meio apertado aí agora A gente precisa que você recrute mas não tem como você acampar e ficar de boa né Você pode vir aqui Você está longe o suficiente deles Acampa aí Vamos recrutar uma catapulta Vamos recrutar dois matadores como eu tinha planejado né E nosso ferronete aqui que a gente perdeu Nosso herói aqui Pode subir aqui para tentar atrapalhar a galera Para a gente ficar em posição Você Tenta atacar as unidades aqui ainda Quis leve a gente ignora por enquanto Nosso herói aqui Vem para cá Cadê o exército de Varga que estava ali Não sei Tá Você que é level 40 você vai ser bem útil para mim Agora Eu acho que você vai ser mais útil lá em cima do que aqui na real Então sobe ali para a Volksgrad também Melhoridade povoada em Myrmidins Pra onde ficou o Malagur? Tá ele veio para Gromitmingle Como esperado Aqui a gente vai montar então o exército com quatro de vocês Quatro de vocês O Orvur Os exércitos da galera de Norsk Estão aqui na esquerda Então eu espero que eles estejam em guerra com mais alguém lá né Eles ainda não declaram guerra em ninguém Sei lá porque Mas então vamos focar em vir aqui pegar o Malagur né Glimmer você vai Ir lá atrás dessa galera Eita Porque deu essa travada fenomenal Meu Deus Sei lá porque deu essa travada fenomenal quando eu mandei o Grimmer andar Mas ok Tá Já que o Malagur saiu dali Vamos melhorar a Myrmidins Numas Ignora Fior forte da perdição Posso melhorar Acho que dá tempo Na verdade acho que não dá não né Sete turnos Sete turnos Então não vai dar Não 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 É bom Bredor fica quietinho ai Porque os guerreiros do caos vão para cima de Karakada Gaki ali Já que eles não querem nos ajudar A gente vai dar tempo de recrutar o que a gente precisa A gente aceita o acesso de defesa você precisa disso Mas vocês precisam disso Tá aqui salvando o mundo de vocês, de vocês que vão se recusando a fazer relações. Tá servindo em Gragadrack. Não vai dar tempo de eu chegar lá pra ajudar no próximo turno, mas logo logo. Acho que a invasão dos Homensferas foi mais perigosa pro Velho Mundo do que a do Arkion, né? Já que o Arkion ainda nem pisou aqui no Velho Mundo e o Khazwrap, quando a gente chegou aqui, já tinha devastado tudo. Não só ele, né? O Malagor junto. Ah, o Korone fez confederação com a galera aqui de baixo. Talvez eles tentem atacar aqui a cidade de Zandri, mas eu nem vou me preocupar. Tem prioridades. A Bretonha é maluca de querer guerrear agora, né? Tchau. 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 Desacelera. 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 Provavelmente a gente vai perder lá o Grouch Mingle agora. A gente talvez até ganhasse aqui na batalha automática, né? Mas... Sempre que tá com esses risquinhos assim, sempre é a inteligência artificial que vai ganhar. Não dá pra confiar, ó. Caramba, Beringrado, você tá com medo mesmo, hein? Caramba, Beringrado, você tá com medo mesmo, hein? Tô com medo mesmo, né? O Grouch Mingle agora, né? Tô com medo mesmo. A gente vai ter que pegar uma vez mais. Um... 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 o rei dos Bretonianos, aí ferrou visto pelos olhos zangados de Valai os Bretonianos invadiram os ântrios dos Tagoraki e salvaram uma abraçada de donzelas tanto Ung quanto Dawi mas acontece que aquele escruti de cavaleiros embora eu tenha levado as damas com todo prazer deixaram as lindas anães para se virarem sozinhas com a desculpa esfarrapada que não havia espaço suficiente nos lombos daqueles pôneis dele, um traje que terá de ser pago com o sangue de tais cavaleiros caramba que motivo pra brigar eu não sei onde está escondido o exército dos Tamarados do Caos mas nada me impede deixa eu ver se eu consigo cancelar de vir até aqui e com você vir até aqui se vocês forem devastar a Krakadgar depois vão ter que passar por cima de mim Orvur vamos vir pra cá Glimmer cadê você meu rapaz tomara que você não exploda de novo tentando andar aí no mapa ok vamos ver se eu libero a facção de Heikland ali a facção principal do Império Hargrim põe um ponto runa mestre da negação porto da perdição eu não vou melhorar vocês esquece nosso Alkaide aqui põe caça inimigos e vamos passar o turno pra ver o que os guerreiros do caos vão querer fazer agora quem a gente está pressionando a gente está temos uma rebelião nos entes froteiristas que emitiu um rancor desistiram do circo? que peninha hein pena que vocês vão morrer agora desistir de acelerar aqui né padrão estou surpreso que a facção do Arkan não então eles pediram até paz eu não sei eles não estão fazendo nada eles estão parados lá normalmente os Reis da Tumba eles se expandem bem rápido por causa da quantidade de exército que eles podem ter de graça mas o Arkan está lá paradão Malagor voltou já está regando eles devastaram eles devastaram o Caracadaca ainda achei que eles não tinham devastado que malandrio vamos vai morrer os dois o Bjorlin tadinho continua na sua saga épica vai sair lá pra onde essa barulheira que vocês estão ouvindo é o Caminhão do Lixo passando olha só o cidadão veio atacar a gente achando que ia pegar emboscada de novo malandrão só que ele veio pegar a gente no subterrâneo agora e o Stoico está preparadíssimo para enfrentar isso no subterrâneo vamos salvar e tomara que meus reforços nasçam atrás de mim ao invés de nascer atrás deles bora lá beleza nossos reforços vão vir aqui da esquerda pertinho da gente ótimo então quebra-ferros vocês já se mostraram que consegue lutar com o que for jogado na frente de vocês então fica aí na nossa linha de frente marteladores bem na esquerda e direitinha aqui portadores de escudo ficam um pouco atrás dos quebra-ferros Stoico no meio da galera nosso Mestre Engenheiro no meio da galera catapultas aqui atrás não teremos nenhuma surpresa atrás da gente então a gente pode fazer uma formação bem épica aqui batalha do subterrâneo não é com os anões mesmo né gente vocês sabem então sai do modo escaramuça acho que eu já posicionei todo mundo então bora lá vocês todos são no grupo 1 antes que eu esqueça de fazer isso então vamos lá nosso rei já pode vir pra cá Alkaide vem pra cá mais quebra-ferros chegando quebra-ferros aqui barba longa vocês preenchem o resto da formação aqui junto com essa galera aqui vocês vai só vindo pra trás aí porque tem que ver onde eu vou colocar vocês ainda catapulta obviamente vou colocar aqui né temos mais duas catapultas ao todo temos 6 então vai matar centenas deles aí vamos dar uma olhadinha no nosso rei né porque vocês não viram o rei ainda o Thorgrim com seu livro de rancores e sua cadeira de rei é um passatempo né ele tá sendo carregado então ele tem que ler alguma coisa tá catapultas aí mais pra cá vamos lá o Serguesa nós se posiciona aqui ah galera sem pressa eles tão vindo ainda tô tranquilo vamos dar uma olhada nessas bagunças aqui então o Sartorael tá aqui ó essa galinha gigante de túnica essa coisa linda de se ver infelizmente eu não tenho nenhum girocóptero né pra ir pegar o cão do inferno deles mas espero que eu consiga derrubar ele com a catapulta as pedras já tão rolando pedra é o que não vai faltar aqui hoje né gente então a gente tem 3 mineradores com explosivos aqui vou colocar eles do lado dos barba longa né porque ali não tem ninguém com explosivos normalmente tem os quebra-feira aqui na nossa linha de frente meu deus catapulta onde você tá indo é preciso vir aqui velho tá indo se matar lá então eu quero que todas as minhas catapultas sejam o único grupo pode ser? grupo 2 lá é pedra que tá rolando poderia fazer todos os catapultos mirar no Saigur mas não vale a pena gente deixar ela só ficar atirando aí mesmo vamos ver se consigo usar aqui um debuffo dessa galera para reduzir a resistência dos projetos deles e aí está a nossa formação de anões eu venho aqui na frente preparado para bater naquela galinha gigante ok, acho que agora eles estão no alcance aqui das catapultas então vamos acertar aqueles canhões ali quem não estiver no alcance pode acertar aí qualquer outra coisa certos escolhidos ali também são bem fortes tão fortes quanto o nosso nosso quebra-ferros né e o Sartorel também tem umas magias embaçado Stoic, vou me brigar com esse cara aqui mestre de engenheiro sai do modo escaramuça mirando aquela galinha dá um buff nos arqueiros e eles a mãe se joga aí na frente e vocês joguem machados aí desses crios do caos e agora sim é uma batalha digna de um universo do Warhammer ok, barba longa, você está na hora de prestar seu apoio aqui na linha de frente todos vocês cadê o nosso rei ali eu errei tem uma galinha gigante para você brigar ali o Stoic vai te ajudar Marteladores 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 esqueci de fazer uma para vocês atacarem alguém então vai lá mais magias o único grupo que você sabe fazer é usar magias tomo o nome da discord ok, catapultas está na hora de atirar no outro canhão já estamos botando a galera para correr aí eu estou aqui testando-se com a batalha com a galinha gigante aqui gente lá Thorgrim não sei como você bate com o machado em cima dessa cadeira mas joga a cadeira nele nós será toque gordo eles cem mortes acabaram ch os escolhidos aqui tá uma luta acirrada com o nosso quebra-ferros atacam as almas almas come olha mais gigantes acontecer que você está direstem Todos no Gigante Você e esse Gigante aqui O que é que falta Sartorel ta morrendo Calma ai catapulo Onde vocês estão indo Sartorel morreu Então o Stoico vem pegar Esse Gigante aqui Glimmer Thorgrim pega o outro Esse Gigante que caiu Pressiona galera Explosivo pro Guerreiro do Caos ali Tem uma galera Perdendo aqui as catapultas que estão usando Sei lá por que Mas Tá galera deixa eles continuar correndo aí Flanqueia esses escolhidos aqui Começa o Engenheiro Buffa aqui esses Arqueiros E pode tirar no Gigante Thorgrim acho que a gente precisa da sua ajuda ali do outro lado Vai dar um debuff na galera Vai dar um debuff na galera ai O Stoico ta fazendo nada Vai bater naqueles Cavaleiros do Caos ali Vão caindo Vão caindo também Você ainda atira nos Cavaleiros do Caos ali também Agora vou debuff aqui pra reduzir O bloqueio de projetos ali da galera 他們 vai atira-lhe Vão caindo até a porta Vão caindo Vão caindo Vão caindo Vão caindo Vão caindo Um grupo de escolhidos ainda perdido aqui, mas a maioria deles já tá querendo correr já. Tá, vai pegar sua catapulta de volta, a gente precisa dela. Vocês vem pegar de vocês. A gente precisa de todas as catapultas à disposição aí pra acertar a galera que tá correndo. E acho que correu todo mundo. Vitória. Uma excelente vitória, eu diria. Vamos ver o que a gente consegue perseguir aí, né? A nosso favor. Acelerar rapidinho pra galera pegar as catapultas aí e pode fazer uma formação aqui. Acelera e atira em quem vocês conseguirem. Enfrentamos 1.400 unidades do caos contra 1.600 anões. Ele tá acertando alguém, gente. Só que não, né? Ainda fugiu uma galera, mas é só a gente atacar de novo. Vitória acirrada. Ok, vamos executar os prisioneiros. Deu pra matar algumas unidades por completo aí. Mas é só a gente atacar de novo que a gente pega o que faltou. E acho que a gente vai destruir a invasão do caos agora, hein? Ok. O que Grunny faria? Um dos justos pede conselhos para resolver um conflito entre dois clãs. Ambos reivindicam a propriedade de uma mina. Um deles lê é fiel há séculos, enquanto o outro já se opôs muito a de seus decretos. É cara, é cara. E você realmente não quer fazer alianas comigo, então eu vou considerar o clã aliado. Tô nele. Com vazagem com também de local mais um. Ok, deixa eu ver como é que eu vou fazer agora aqui pra pegar os exércitos que faltam. Então, se vocês estão machucados, o do Stoic eu acho que é o que tá mais machucado. Mas o do Torgren é o mais fraco. Então eu vou atacar com o do Torgren esse cara aqui. Olha só quanta bandeira. Dando perfurante. Esse aqui. Liderança. E tchau. Com essa destruímos a manada do caos. Agora eu vou colocar o Torgren em marcha. Vou colocar o ponto armadura de placas. Defesa corpo a corpo. Agora a gente vai vir até aqui. Vamos atacar esse cara aqui. Que era o exército do Sartorael. Nem vou lutar. Posso cortar algumas unidades, mas não vou lutar. Já enfrentei eles uma vez. E agora eu vou botar o Torgren aqui. E atacar com você. Vai correr ainda? Caraca! Como que você anda tudo isso? Como que você anda tudo isso? Como que eu posso ajudar? Grumbino você alcança ele? Só pra saber só. Alcança né? Então beleza. Dá pra fechar a nossa batalha com outros guerreiros do caos. Porque eu acho que depois a gente vai acabar invasão. Vou enfrentar os exércitos do Collar que apoca... Eclipse aí. Eu sempre leio Eclipse. Mas eu vou atacar ele. Só porque o Grumbino tem todo o direito de enfrentar um bicho desse tamanho. Ok, eu sei que o vídeo já deu mais que o tempo que normalmente eu gravo né? Mas... Estamos numa série de batalhas intensas que não podem ser paradas no meio gente. Quebra-ferros na frente aí. Os 6 matadores aqui. Os matadores já voltaram então fiquem aqui. Patrulheira de Bugman atrás da galera. Não persigam ninguém. Portador de escudo aqui. Nosso gírio-bombardeiro pode ficar por aqui mesmo. Barbalongas aqui. Grumbino é o nosso matador aqui. Então já vamos lá pra cima da... Porque é uns infernos dele né? Mas a gente vai pra cima também. Eles não vão ficar aqui parados esperando não. A gente já esperou demais né? Opa! A gente já esperou demais enquanto eles vinham pra cima. Então agora é a nossa vez de ir pra cima. Vai mostrar o que eles perderam nessa guerra. Então é esse bichinho pequeno que vocês estão vendo. É um Collar Eclipse. Eu ia falar pro Calibre de novo. Ele apareceu no especial de 100 inscritos. Se você não viu ainda. É uma série de batalhas customizadas. Que não tem nada a ver com as campanhas. Simplesmente batalhas que deu vontade de fazer. E algumas sugeridas por vocês mesmos. Ainda não destruí o canhão. Então esse aqui já foi. Falta uma unidade aqui. E já era pra eles. Se bem que eu já destruí também né? Tem 0 unidades então acabou. Atira nesse cavaleiro do caos aqui que são os mais chatinhos. E pode mirar... Os guerreiros do caos da liga da catapulta. Os guerreiros do caos da liga da catapulta. Dois arqueiros podem mirar nos trolls do caos. Aí vamos. Ok, quebra-féros. Vamos lá se jogar na galera. O Brindle vem ali... Pegar o Kolek. Matadores... Vocês tem que ir ali pegar cavalaria e carruagem. E o resto a gente vê depois. Portadores de escudos, vocês podem vir aqui brigar com os trovos do caos. Vamos ver uma explosiva de todo mundo aí. Nosso matador foi antes do Grum Brindle, olha a ousadia. Um monstro, um gigantesco esse bicho. Não é nada que o Grum Brindle não consegue lidar. Nossa, mas ele jogou um bombeiro muito bom. Bom, ele já recuou uma vez, então ainda não vai conseguir recuar desse combate. Pelo menos eu espero. O Grum Brindle vai lá pegar aqueles cavaleiros do caos que estão fugindo. Eu não quero ninguém escapando, eu quero só as mortes. O tamanho desse bicho, eu sei que a gente é baixinho, mas olha o tamanho desse bicho. Tem o segundo Brindle. Tem o meio da bagunça. Tá quase, tá quase. O vampiro toda hora está sendo jogado pra trás. Eita, o meu bicho virou um carpado mortal. Meu Deus, velho. Nota 10 pra esse salto aí, coleca. Caraca. Se você não prestar atenção no pulo que ele deu, dá a volta no vídeo aí. Vitória incontestável. Beleza, vamos executar os prisioneiros. Ele não conseguiu fugir, né? Que audácia, né? Ataca de novo. O Grum Brindle. E aí? Não conseguiu fugir. Agora sim. Pode ir agora. Não viu o tributo que a gente ganhou. Cadê? Cadê o tributo que a gente ganhou? Debutos... Devorador de eclipses. Nem mesmo céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro. Bônus contra cargas grandes mais 10. Excelente. E aí, a facção foi destruída? Guerreiros do Caos? Não? Ué? Onde tem exército do Guerreiro do Caos ainda? Aí não, em produção. Eles não tem exército. Onde tem exército aqui? Só falta voltar tudo de novo. Bom, só tinha nascido dois exércitos, né? Então, eu não sei onde está o outro mesmo. Vamos colocar machados rônicos aqui, tem mais um ponto ainda. Então coloca investida mortal, aí a gente já vai liberar aqui. Não, só nível 25. Muito bom aí a todos os envolvidos. Stoico, Thorgrin e Grombrindle. Vocês deterem a invasão do Caos, pelo menos por enquanto, né? Não sei se a facção vai ser realmente destruída. Mais alcance pra você. Alkaid aqui põe um ponto em vida. O meu herói vem pra cá porque eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Tá, aqui embaixo. Já movimentei a galera? Ainda não. Tem rebelião de Mirmis aqui, né? Da qual eu tenho que me aproximar lá pra ir no próximo turno. O meu herói vem pra cá. O meu herói vem pra cá. Não sei onde... Ah, uma lagôr tá aqui. Eu ia falar não sei onde ele se meteu, mas acabei de achar. Ahn, Grimmyr... Voltamos a onde eu tinha te colocado de início, né? Que é perto ali do Jautdorf. Vamos ali libertar o Império. Logan, Logan... Logan, você viu algum exército dos guerreiros do caos aí? Porque eu não tô vendo não. Vamos explorar as ruínas aqui. Vamos explorar essas ruínas aqui. Você vem pra cá e tem que assassinar esse carinha aqui. Stirland... Esse não é meu aliado. Não sei por que. E você nem quer. Ok. Tá, vamos só passar o turno e o que acontece nos guerreiros do caos, tá? Porque eu destruí todos os exércitos. Ahn, não surgiu nenhum exército novo. Ou vai aparecer o evento falando que vai nascer os exércitos de novo. Ou a gente realmente já destruiu tudo. Eu vou aproveitar que eu tô aí do lado de... Karakadega, que eu vou ocupar a cidade, né? Pra ficar... Com mais uma fortificação ali, já que Karakadega não reforçou a cidade deles. E eu vou reforçar. E aí, a cidade dealon. tienen que different higurá. E aí? É isso aí! E aí? Tô tentando tacar as unidades do Glimmer E aí Malagor, tudo bem? A gente veio aqui pra te procurar mesmo Olha só que bonitinho Os homens férios fazendo paz entre eles Quem diria Você consegue imaginar um touro do inferno Diplomata chegando com um papelzinho de paz? Eu não consigo, mas Quem sou eu, né? Tá, eu não vou voltar Não sei como que ele andou tudo isso em um único turno Mas vai ver a gente que anda pouco O triste é que eu ia botar a guarnição ali já Não apareceu nenhum evento falando das Guerras do Caos Então eu imagino que seja necessário as outras facções destruir essas outras duas aqui Pra que realmente acabe a invasão Eu espero Thorgrin, eu vou ocupar com você aqui, Krakadraka Vamos reforçar essa bagaça aí Com você, o CJ Krakadraka aqui Com o clave dos Aeslin, a gente não pode fazer nada ainda A gente só pode construir um negócio aqui da Ordem Pública Essas Ordem Públicas, no geral, eu imagino que esteja uma beleza, né? Pelo menos nessa região A Zedra tá caindo, mas não tanto Aqui, entre os fronteiros, tá uma maravilha Eu queria usar a camisa subterrânea nesse turno Pra ir atrás do Malagor, mas primeiro tem que lidar com a Rebelião Tá, o acordo da Rebelião já era Se eu usar o Marchar aqui, eu não chego lá, né? Talvez perto, mas vamos tentar Eu não alcancei ele Achei que ele tava por ali Mas tudo bem Glimmer, cadê você, meu querido? Haha, mesmo Vamos vir até aqui Nenhuma uma esfera detectada Fica emboscada só por guia das dúvidas Cara, que infernal Vamos melhorar você, porque a gente tem dinheiro Então, não estamos gastando quase nada Numas Vamos melhorar você também Agora não tem por que guardar dinheiro Forte da Perdição, vai ter Rebelião Não tem por que melhorar A torre de crack aqui já tá mega guardecida Então duvido que alguém quis derrubar ela Mesmo a gente não possuindo as outras cidades Melhor aqui também Tá, eu vou passar o turno mais uma vez Já que não deu nada da Rebelião ainda O que eu perdi aqui desse exército Pra eu repor Tá, eu não sei, mas vou botar dois quebra-feus aí Pra voltar o que tava antes Aqui eu vou mesclar essas galera aqui Pegar dois marteladores Passar o turno Encontramos uns skates ali na ruína Imaginei que eles estavam ali Já que eles estavam andando pra lá e pra cá com agentes Mas aquelas ali não compensa colocar Uma cidade ali Porque tá do lado do caos Até você conseguir reenforçar Você tem que pegar a cidade no começo do jogo Pra dar certo Eu tô bolado que eu destruí Os exércitos dos guerreiros do caos Era pra ter destruído a facção já Mas tá, né? Buscada frustrada do Glimmer Com certeza deve ter Skaven ali Em Altdorf, né? Pra visitar o Império Mas a gente mata eles E liberta o Império de boa Desacelera Desacelera Foge mesmo agora Porque eu vou atrás de você Agora que eu precisava Que as outras facções destruíssem Aqueles exércitos do caos rápido Eles não destrói E aí E aí Agora pegou forte, vai lá Ega, aproveita, o brilho está chegando para você Então, Malagor, a gente vai ter que ir lá para cima dele Ventos da dor O mundo se rende àqueles que dominam os ventos de magia Relâmpagos caem do céu, separando almas da carne Enquanto chamas arrancam as peles dos ossos Magia pode butilar inimigos em dezenas de pedaços Ou não deixar nada além de uma mancha de sangue onde eles estavam O poder dado pelo cataclismo, muitas eras atrás, agora pode ser dominado E usado para trazer ruína e destruição aos nossos inimigos Todos aqueles que sentem o chamado da magia Sentem ela crescer enquanto o mundo se destrói sob a influência do caos E a vontade de também destruir se torna mais forte a cada segundo que passa Mais vinte vezes de magia para todas as facções Eu não uso magia, então tanto faz para mim Malagor, tudo bem meu amigo? Você já possui o cartão C&A? Esse vídeo não é patrocinado pela C&A, tá gente? No vídeo que a C&A é patrocinar um negócio desse A C&A é patrocinado pela C&A Vamos colocar caça inimigos Tá, então só deixa eu ver aqui o negócio de Outdorf E eu encerro Outdorf Tá, clãs scaven temos aí pessoal Clã Pestilens Você botou uma guarnição bem bichuruca aí Obviamente que eu vou declarar guerra Não, vou lutar Bem-vindo de volta Calfrance Não foi o Calfrance que voltou, mas daqui a pouco ele volta Tá, aqui vamos colocar Tá corpo a corpo, último ponto que faltava E agora o Império está de volta aí Pra quem sabe nos ajudar, se preciso Então vou deixar esse vídeo por aqui gente Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal E dá uma olhada nos links aí da descrição Se você não tem o costume de olhar Tem o Discord do canal Pra você conhecer os outros inscritos e falar comigo Se precisar Tem o link do Padre Se você quiser ajudar o canal de alguma forma Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do GoBindle E tchau E tchau